A gente abre essa edição falando de um caso terrível na cidade de Sorocaba. Um homem foi preso suspeito de agredir a esposa e tentar matar o filho de apenas seis meses de idade, afogado em uma banheira. Vamos começar mais com a Duda Carnieto, ela tem os detalhes dessa história aqui pra gente. Oi Duda, inacreditável, né? Boa tarde pra você. Oi Karina, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Acontece. Tudo começou ontem, quando a polícia militar recebeu um chamado do bairro do Éden pra atender uma briga familiar. Chegando lá, os moradores contaram à equipe que um homem estava mantendo sua esposa e um bebê de seis meses presos dentro de um apartamento e que esse homem teria ameaçado matar a criança afogada no banheiro desse apartamento. A polícia, com a ajuda de moradores, invadiu o local e conseguiu libertar a mulher e encontrou a criança quase morta dentro da banheira. Essa criança recebeu os primeiros socorros e depois foi aquecida por uma das vizinhas da família. Também, segundo a polícia, esse homem estava visivelmente sob efeito de drogas e entrou em luta corporal com os policiais, que inclusive ficaram machucados. Mas ele foi detido, preso e está à disposição da justiça. A mulher e a criança passam bem. Karina, volto com você no estúdio. Obrigada, Duda, pelas informações aqui no Acontece.